Tá pescando ele Ó, pegou Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Já voltou Para pegar o outro Olha lá, ele olhou para mim, ó Ele olhou para mim para eu ficar quieto Ó Ó Ó Caiu lá dentro da água, ele Ó, pegou Ó Tá caçou o filho da água Ó, ó, ó Ó o tanto que ele já pegou Agora que eu vi aqui, ó Ó Ó, ó Um Ó, dois Tem mais dois aqui, ó E já voltou de novo, ó Para pescar Tá caçou o filho da água Eita Ó Ó Ó Ó Pegou Ó A boca dele Galera, esse cachorro aqui Nós temos que respeitar ele, viu Isso aqui tinha que ter a carteirinha, esse miserável Já voltou de novo Ó Ó Ó Ó Eu estou querendo empurrar o zanzinho da água Para ver se ele pega um Ó Ó Tá fida Ele espera chegar pertinho, ó Ó Mata já um zanzinho com essa doidinha dela Ó A filha Pega Nome da criança é Wi-Fi Já vai ter que dar uma carteirinha pro Wi-Fi também, né Não tem, porque o zanzinho tem e ele não está pegando um Eu peguei um Eu peguei um Eu estava achando que você pegou do Wi-Fi e nem achou numa só Eu peguei um Não gostou, não Se é pescador, ele não pega o porro, nem Ó Isso aí, ó Ele já pegou uns 10 ali, galera O problema é que ele quer pegar o maior Ó Pegou, tá vendo? Ó Ó Ó A banheira Ó Ó Pedeu Pedeu nada Pedeu não, ó Tá vendo? E ele não come, não Deixa ali, ó Ó, já voltou de novo o pescar, ó Pessoal, eu vou finalizar esse vídeo aqui Ele tá ajudando o zanzinho a pescar Com um cachorro desse, nós não passamos fome, não Tendo farinha e sal O resto ali E aqui tá o pessoal aqui, ó Tendo tentando pegar um E o Wi-Fi já pegou aqui uns meio quilo Ó pra aqui A molezinha que ele dá Já tá ali, ó Na ativa Tendo tentando pegar um Obrigado.